O Sete Potes de Ouro, fábula indiana na versão de Jéssica Jankowski. Certo dia, um homem que tinha família, filhos, amigos, saúde, casa, trabalho, cansado com alguns problemas normais da vida, deitou embaixo de uma árvore para descansar a cabeça e quando finalmente conseguiu fechar os olhos, foi surpreendido por uma fada que concedeu a ele sete potes de ouro. O homem ficou muito contente e voltou para casa dando pulos de alegria. Iupi, iupi, estou muito feliz! Quando chegou em casa, resolveu olhar os potes que havia ganhado e descobriu algo terrível. Apenas seis deles estavam cheios de ouro até a tampa, porque havia um que estava só pela metade. Então o homem ficou louco. Como assim? Um deles não está cheio. Eu queria ter todos os sete completos de ouro. O homem começou a vender os seus bens. Vendeu a casa, os móveis, tudo o que ele tinha. Mas nada foi suficiente para encher o pote Até que chegou ao ponto em que ele já tinha perdido tudo o que tinha E berrava mais louco da cara ainda Esse presente da fada foi uma desgraça na minha vida Eu já estava cheio de problemas e me aparece mais esse para resolver A fada, observando tudo aquilo de longe Resolveu reaparecer, dizendo Você está preocupado em encher o pote que está pela metade Ao invés de aproveitar os que já estão cheios Não é à toa que você está cheio de problemas e se sentindo cansado Você gasta a sua energia tentando preencher o que te falta E não desfrutando daquilo que já tem Na sua vida, como um todo, você tem mais potes cheios Do que pela metade e fica aí se lamentando O homem, então, ficou em silêncio Não havia nada que lhe pudesse dizer Moral da história Ao invés de sofrer pelo que te falta Desfrute daquilo que você já tem E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir E seguir este podcast no seu player favorito Beijos e até a próxima história Compartilhe este conteúdo com quem você acha que pode gostar A próxima história Legenda Adriana Zanotto